Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você e vamos aqui estudar mais uma porção da Palavra de Deus. A nossa temática hoje é Inferno, um assunto esquecido. Ou talvez a gente até poderia colocar Inferno, um assunto ignorado, propositalmente. Meus irmãos, infelizmente nós olhamos para o que nós talvez podemos chamar de arraial evangélico, as igrejas em nossa volta, e nós veremos que este assunto tem sido esquecido, esse assunto do Inferno. Os púlpitos não estão mais falando do Inferno. Os púlpitos não estão mais falando do pecado. Os púlpitos não estão falando mais da condenação do pecado. Infelizmente tem sido um assunto que foi deixado de lado. Tem sido arrancado dos púlpitos o assunto do Inferno, o assunto do juízo eterno. Muitas pessoas, muitos pregadores, muitos pastores, muitas denominações e muitas igrejas já não estão falando do Inferno. infelizmente nós estamos vivendo numa realidade desta maneira. Olha, tem entrado infelizmente nas igrejas o que a gente chama de evangelho coaching, aquele evangelho da autoajuda, aquele evangelho que vai inflar o seu ego, aquele evangelho que vai colocar você para cima e vai dizer que você é o centro da vontade do Senhor e que o mundo gira ao seu redor. Olha, infelizmente é esse tipo de mensagem que tem sido pregado nas igrejas. Você já ouviu falar da hipergraça? É a mesma coisa. A hipergraça é aquele evangelho, aquele falso evangelho que tolera o pecado. Não apenas tolera o pecado, mas faz com que o pecado seja aceito. Mostra a Deus como um Deus amoroso, um Deus que não vai olhar para o seu pecado e você pode viver a sua vida da maneira que você quiser, porque Deus é amor e Deus é amoroso. A sua graça é muito grande e o fato da sua graça ser muito grande, Deus não lança nenhum juízo sobre você. Meus irmãos, nessas palavras, nessa filosofia que é pregado nas igrejas, o inferno não cai bem. Uma mensagem de pecado, uma mensagem de inferno, de condenação, da ira de Deus sobre a vida da pessoa. Não, isso aí a gente tem que tirar. Vamos falar sobre o amor de Deus sobre a vida da pessoa e que Deus abraça todas as pessoas, independente da sujeira dela, independente do pecado dela, Deus está ali com os braços abertos para te abraçar. Essa mensagem que tem sido pregado por aí, por exemplo, essa teologia da hipergraça que muitas igrejas participam. Existe até aqui no Brasil um desses pregadores da hipergraça, que ele é pastor de uma igreja e também ao mesmo tempo pula carnaval com Ivete Sangalo. A gente percebe a sujeira que é esta mensagem, a gente percebe a sujeira que é a vida, por exemplo, desse pastor, a gente percebe a sujeira que o arraial evangélico está vivendo, o que as pessoas estão procurando. Uma sujeira. Não estão procurando a palavra do Senhor, estão procurando uma palavra modificada a qual possa caber dentro da vida delas sem que elas se sintam desconfortáveis. Por que, meus irmãos? A mensagem do Evangelho vai trazer desconforto. A verdadeira mensagem do Evangelho é desconfortável para o pecador, porque a palavra de Deus fala, vai e não peques mais. A palavra de Deus ensina, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, a produzir, pois, frutos de arrependimento. A palavra de Deus ensina, arrependei-vos e crede do Evangelho. É uma mensagem desconfortável. Vai tirar de nós, vai tirar nós da nossa zona de conforto no pecado. Vai exigir de nós santificação, vai exigir de nós que para ser salvo tem que se arrepender dos pecados. Então a gente percebe que o Evangelho em si é desconfortável. Mas essa galera, essa nova turma, esses novos pregadores moderninhos que estão por aí, eles não querem trazer uma mensagem desconfortável para o seu público, não. Porque se eu trazer uma mensagem desconfortável para a minha igreja, para o meu público, eles vão começar a sair. Então eu tenho que trazer uma mensagem atrativa para atrair mais pessoas. Você não precisa se arrepender. Deus, Ele conhece o seu coração. Ele sabe as suas lutas. Ah, se fosse Deus no seu lugar, Ele faria a mesma coisa. É isso que eles têm pregado. Infelizmente, blasfêmia, palavras contra a santidade do Senhor e de fato, tirando a Bíblia do púlpito. E com isso, tirando também a teologia do inferno. É uma mensagem que tem sido esquecida. Teologia da prosperidade. Como é que eu vou falar de prosperidade e colocar o inferno no meio? Então não dá. Então eu tenho que tirar a mensagem do inferno para poder falar sobre prosperidade financeira, riqueza, bênçãos de Deus, que você é cabeça e não cauda. Olha, não dá para falar de inferno se eu quero falar de prosperidade. Então o que o pessoal fez? Tira o inferno de lado. Não vamos falar de pecado, de inferno e vamos falar simplesmente de prosperidade. Porque temos que atrair as pessoas pelo amor. Temos que atrair as pessoas pelas palavras abençoadoras. O inferno não atrai ninguém. O inferno só causa medo e as pessoas podem fugir. Então não vamos falar do inferno. Mas o que é que nós veremos? Meus irmãos, aqui na terra, Jesus Cristo, Ele falou e pregou a palavra de Deus. E um dos assuntos da palavra de Deus que Ele mais falou foi sobre o inferno. Foi Jesus Cristo quem disse, falando do inferno, que o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Ele repetiu isso várias vezes, falando do terror do inferno. Foi Jesus Cristo quem contou a história literal do rico e Lázaro. Então Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, Ele abriu uma janela revelacional mostrando a duas pessoas após a sua morte, onde Lázaro, o mendigo foi para o paraíso e o rico para o inferno. E Jesus Cristo relatou os terrores do inferno, os horrores do inferno, onde o rico estava ali naquele local e não tinha mais saída para ele. Jesus Cristo, Ele pregou sobre o inferno e falou sobre o inferno. Ele mesmo diz que Ele julgaria todas as pessoas, porque Ele é o justo juiz. E Ele fala sobre a condenação do inferno. Então o que nós percebemos, irmãos? Que Jesus Cristo falou do inferno. É um assunto que a igreja deve falar e deveria falar, mas infelizmente muitas igrejas, muitas denominações e muitos pregadores buscando fama, buscando aplausos, eles já não estão mais falando de um assunto que foi tão importante para Cristo. Um assunto que Cristo falou tanto, eles ignoraram. Parece que eles estão dizendo assim, Jesus, o Senhor errou feio, errou muito feio, porque o Senhor falou do inferno. Eu agora vou consertar esse erro seu, não vou seguir os seus caminhos. Eu não vou falar do inferno porque é dessa maneira que nós atraímos pessoas. É dessa maneira que nós ganhamos membros. É dessa maneira que vamos ganhar mais dízimos para a igreja. Meus irmãos, a gente percebe então, infelizmente, como as igrejas têm se descambado ou se inclinado para fora da verdade. Mas Jesus Cristo, ele falou, e não foi pouco, ele falou muito sobre esse tema, sobre o inferno. Pedro também falou, os discípulos falaram. Teve uma ocasião até que Simão, Pedro ele fez ali naquela época no início da igreja, então eles faziam sinais, milagres, maravilhas e um homem, Simão, Mágico. Ele viu isso de Pedro e ele falou, olha, eu vou te dar dinheiro para que você possa me dar essa habilidade espiritual de fazer curas e milagres. Pedro chegou na lata, foi bem taxativo. Que o seu dinheiro seja contigo para o inferno. Olha, Pedro falava do inferno, ele não tinha medo de falar da condenação, da consequência do pecado que é o lago de fogo. Pedro também falava. Da mesma maneira, Paulo, Paulo falou muito sobre o inferno também. Em uma das situações, Paulo estava pregando para Félix e Félix ficou até com medo de tanto que ele ouviu sobre o inferno. Olha só o que diz Atos capítulo 24. Atos 24, 25. Diz assim, 24, 25, aqui Paulo estava aprisionado e ele então foi falar da palavra de Deus para Félix. E olha só os temas que Paulo estava aqui colocando nesta pregação. Diz assim, 25. Dissertando ele acerca da justiça, primeiro assunto, da justiça, do domínio próprio, segundo assunto, e do juízo vindouro, terceiro assunto, ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te e quando eu tiver a vagar, chamar-te-ei. Meus irmãos, Paulo aqui, ele pregou a mensagem do evangelho para Félix e ele trouxe algumas temáticas. O primeiro assunto que Paulo, ele falou, foi da justiça de Deus. Ou seja, ele falou sobre a lei de Deus, que Deus é justo, que Deus é santo, que a sua lei tem um padrão tão alto e nós não conseguimos obedecer esse padrão. Que Deus é tão santo e tão santo que nós não podemos alcançar a sua santidade. Ele falou sobre a justiça de Deus, que Deus é justo. O segundo tema que ele fala para Félix é sobre o domínio próprio, ou seja, que nós não temos a capacidade de obedecer essa justiça, de obedecer a lei de Deus, os dez mandamentos do Senhor. O que Paulo estava mostrando? Que a lei moral do Senhor estava lá em cima e nós, com o nosso domínio próprio, a nossa incapacidade, estamos aqui. Nós não conseguimos nos aproximar de Deus. Nós não conseguimos ser salvos pela nossa própria capacidade e nossa habilidade. Então, o que que Paulo, ele começa a falar também? O terceiro assunto, o juízo vindouro. Falou de Jesus Cristo, falou que Jesus Cristo vai julgar todas as pessoas, falou sobre o inferno, falou sobre o lago de fogo, sobre a eternidade sem Cristo. O que que aconteceu com Félix? Ficou amedrontado. Evidentemente, Paulo falou do caminho de salvação que é Cristo, porque ao falar do juízo, nós automaticamente também falamos sobre a salvação. As pessoas serão julgadas porque quiseram viver em seus pecados. Não buscaram a Deus, ainda que tinham conhecimento do Senhor. Não se renderam ao Senhor e o de Jesus Cristo. Evidentemente, Paulo falou aqui sobre o único caminho de salvação que é Jesus Cristo. Mas Félix saiu amedrontado e ele não buscou ouvir da mensagem de Deus. Ele não buscou a solução. Ele não buscou a salvação. Ele simplesmente se afastou amedrontado. Meus irmãos, Paulo, ele não errou. Paulo não estava errado ao pregar essa mensagem. Ele acertou e acertou na lata. Ele estava fazendo aqui a vontade de Deus. Ele estava pregando e ele falava do inferno também. Nas suas cartas, nas cartas de Pedro, nós vemos ali a menção do juízo vindouro. Nós vemos a menção do inferno, essa realidade. Os apóstolos falavam disso. Mas infelizmente, nós vivemos em períodos onde pregadores modernos não querem assustar as pessoas. Pregadores modernos estão falando, não, se eu falar do inferno, isso aí é teologia do medo. E a gente não pode atrair as pessoas pelo medo. Meus irmãos, inferno não é teologia do medo. Inferno é uma realidade. E a gente precisa falar do inferno. Como é que eu vou chegar para uma pessoa e falar que só Jesus salva? Uai, se eu não falo do inferno, salva do quê? Do que eu preciso ser salvo? Ah, você precisa ser salvo da ira de Deus no inferno. Olha, você precisa falar do inferno. Para você falar que Jesus salva, que ele é o único salvador, você tem que automaticamente falar do inferno, senão a pessoa não vai entender. Ah, mas salva do quê? Eu não estou correndo nenhum perigo. Ele é salvador do quê? Para que eu preciso de Jesus me salvar? Automaticamente você vai ter que falar do inferno. Jesus não veio salvar a gente de nós mesmos. Não, Jesus veio nos salvar da ira de Deus manifestada no inferno e no lago de fogo. É isso, meus irmãos, que nós devemos pregar. É esta mensagem que nós devemos analisar. Infelizmente, o inferno, esse assunto tem sido um assunto esquecido, um assunto abandonado, um assunto ignorado nos dias de hoje. Pode fazer uma busca aí pela internet. Vá pela internet, busque aí pregadores famosos. Muitos deles não estão falando mais do inferno. Muitos deles não falam mais dessa realidade. Por quê? Inferno não é atrativo, mas graças a Deus ainda nós temos pregadores fiéis. Graças a Deus nós temos igrejas fiéis que falam desse assunto. Púlpitos fiéis à palavra do Senhor, onde esse assunto ainda é pregado e tem que ser pregado, porque toda a palavra de Deus, ela deve ser pregada. Nada da palavra de Deus deve ser ignorado. Todos os temas e todos os assuntos que a palavra de Deus ensina, nós devemos pregar. Então, graças a Deus, ainda nós temos igrejas, nós temos pastores sérios e fiéis que ainda estão pregando a pura mensagem de Deus. Mas, infelizmente, nós temos uma, talvez uma grande maioria, talvez eu possa dizer isso, de pregadores e igrejas que estão aí pregando uma mensagem diferente, uma mensagem modificada, uma mensagem que vai ser adaptada ao que as pessoas querem ouvir. E as pessoas não querem ouvir nada quente, as pessoas não querem ouvir nada infernal, as pessoas não querem ouvir do inferno. Então, infelizmente, muitos pregadores já descartaram essa mensagem, porque inferno é coisa do passado. Nós vamos trazer outro tipo de mensagem que vai abençoar a vida das pessoas. Então, é um assunto importante. Ao você pregar o evangelho, você precisa falar da realidade infernal. Então, não ignore esse tema, não faça como muitos pregadores modernos estão fazendo, tirando esse tema, que é tão importante na Bíblia, tirando e deixando de lado. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e saiba que toda palavra de Deus é inspirada por Deus para a nossa santificação, para a nossa edificação. Que Deus abençoe você e toda a sua casa.